Esposa, chefe de Estado, se dá nobre Guterres, até tem ação caridade de atufuazuda para a família que bit like, nebemak la iha aihã e a situação de estado de emergência, tamba surto COVID-19. O programa ação caridade de se continua bafatinceluk, bainheira retandados conaba a família que bit like, o seu autoridade local será durante o estado de emergência. Antes, gabinete-presidente-república, Serviço Hamutuk a Juventude Balung, for o apoio da família que bit like, hamutuk atusida sanulu e a capital dili. Ihabibane, esposa, chefe de Estado, nos agradecer a Timoruan Sira, nebemak halou o apoio, através da sua organização, no pessoal racic, da família Sira, nebemak la iha aihã e a situação atual. Durante o apoio da família Sira, é que a família Sira, o vizinho Sira, nebemak percisa tebez. Itamutuk lhe atusida sanulu e apoio da família Sira, nebemak percisa tebez. A família Sira, o vizinho Sira, nebemak percisa tebez. A família Sira, o vizinho Sira, nebemak percisa tebez. A família Sira, o vizinho Sira, nebemak percisa tebez. A família Sira, o vizinho Sira, nebemak percisa tebez. Tuirdados total população e a sucohera, posto administrativo Cristo Rei, Hamoto Crihun Sanulure Sinruarecin. Enquanto sucohera rastro e a aldeia Nen, Makanesan, aldeia Halidolar, Motakik, Akanunu, Sukar Laran, Ailok Laran, Nomurisfon. Gasparinha de Souza, Eliu Gayu, Xiemen.